Música Olá soldados, Cadô aqui começando mais um Sims Overview No Sims Overview de hoje a gente vai abrir o nosso monitor novo da Asus que chegou Que é qual? Esse aqui ó Tough Gaming VG279 Esse monitorzinho aqui guys, já faz um tempo que eu tava de olho nele Então eu finalmente o adquiri e vou fazer um unboxing aqui pra vocês Vamos dar uma olhada no que vem junto com ele Mas primeiro já vamos dar uma olhada na caixa dele Aqui tá a frente da caixa, como vocês podem ver aí que tem escrito Tough Game na lateral direita Tem o logo da Asus em cima Vem falando o tamanho dele aqui na frente também, é 27 polegadas Na lateral esquerda tem o modelo dele novamente Tem todas as especificações e features dele Olha, 280 Hz, esse monitorinho é 280 Hz 1 MS, o painel é IPS, ele também tem HDR400, Shadow Boost, NVIDIA G5 e todo o resto que tá escrito aí No outro lado da caixa, eu queria agradecer a maravilhosa transportadora Que colou um adesivo aqui, eu não consegui remover ele Inclusive quase rasguei a caixa, daí eu falei, meu, é hora de abandonar a ideia de remover esse adesivo Ali tá a nota fiscal, vocês podem ver que ele tá todo lacrado Aqui em cima tá lacrado Do lado direito da caixa tem aqui mais uma vez a especificação do monitor, ó VG279QM, que tá aqui também embaixo, ó Falando que pesa com embalagem 8.2kg, sem embalagem 5.6kg E como eu tava falando pra vocês, o monitor tá todo lacrado aqui dentro Apesar de ele ter vindo aqui meio solto, ó Você pode ver que aqui tá lacrado Então ele não foi aberto aqui também, ó Inclusive foi a Camila que passou a unha e rasgou, né? Né? Rombada! Então vamos lá, guys, eu vou colocar a minha camerazinha na cabeça E vamos abri-lo Ah, o detalhe de cima, né? Não mostrei, ó Aqui em cima também, ó Tuff Gaming VG279 Asus, o logo da Asus aqui, aqui lacradinho também, ó Com o adesivo da própria Asus Um detalhe curioso é que esse logozinho da Tuff Gaming aqui, ó Legal pra caramba, ele brilha, legal Nossa, Caducemes, mas você está comprando coisas da Asus novamente Então, vamos mostrar aqui pra vocês Esse monitor, ele tem 3 anos de garantia, velho Então eu só comprei ele Porque ele tem 3 anos de garantia Que é coisa pra caramba com monitor, velho A maioria dos monitores que você acha pra comprar aí, velho É tudo com 1 ano de garantia E olhe lá Então esse aqui tendo 3 anos de garantia tá, ó Show! Então vamos lá, guys Camerazinha vai pra cabeça E vamos começar a abrir Vamos lá então, guys Ó, eu tô conferindo pelo celular aqui pra ver se tá gravando direito Então vambora Primeira coisa vai ser tirar esse lacre aqui O que restou dele, na verdade, né Tem que tomar cuidado pra não cortar o quê? A caixa Vambora, vamos arrancar fora isso aqui Aí a gente já abre aqui no cantinho também, ó Tranquilo, tranquilo Vai esse lacre aqui Aí guys, inclusive, ó Vocês já viram o nosso quadro aqui, ó Com a Mzinho e com o Sonicão? Muito bonitinho, né? Muito bonitinho Vamos voltar aqui atrás Aí, moleque Vamos dobrar aqui atrás Aí, ó Dobrou, dobrou, dobrou Abriu desse lado Abriu desse lado O que que vem? Logo de cara aqui, vamos ver Carregadorzinho Olha, quadradinho, bonitinho, ó Ó Vamos ver Como é que ele é? Pode ficar por cima? Assim, ó Olha aqui, ó Olha que bonitinho o carregador, guys Ele é bivolt, ó Logozinho da ASUS em cima Legal, legal pra caramba Ele é bem comprido também, ó Além disso, vamos ver o que que vem aqui De cabos Olha, veio um cabo de DisplayPort, véi Finalmente começaram a colocar cabo de DisplayPort, véi No meu monitor UBENC Que, inclusive, eu vendi esses dias aí Ele não veio, véi Eu tive que comprar o cabo de DisplayPort Vem um cabo de DisplayPort Que vocês podem ver aqui, ó E um cabo HDMI, ó Que vocês podem ver aqui também Legal Um eu ligo no Playstation E o outro eu ligo no PC Vai ficar show de bola Além disso, o que mais vem aqui? O resto do cabo de energia, ó Que vai ligado na caixinha aqui, provavelmente, né? É, ó Vai ligado aqui, ó Com aquela ligação típica de notebook, sabe? Igualzinho de notebook Agora vamos ao que interessa Vamos tirar esse Fazer o couro aqui Aham Olha lá Olha o bichão lá, guys Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui dentro Tem um negócio aqui solto Eu não sei o que que é Então há muito cuidado, guys Na hora de tirar isso aqui Porque às vezes ele vem preso Com um monte de coisa E daí, na hora de você puxar É onde a zica acontece Não é coisa? Tem uma base aqui Acho que aqui é lateral, ó Ah, é a base dele, ó Vamos ver por onde que é Aqui, ó Lacradinha Vamos abrir pra ver Ó Ó como é que é A base dele Tem até o logo do G5 aqui, ó Ó O logo do G5 Tough Game aqui Legal pra caramba Pesadão Legal Olha a parte de baixo, ó Como é que é Legal pra caramba, né? Show de bola, velho Show de bola Vamos colocar aqui Vamos ver se tem mais alguma coisa Que a gente consiga retirar Olha os manuais, guys Olha os manuais, aqui Manual daqui da Asus De instalação da base, ó Tá vendo? Ele mostra como você faz Pra instalar a base É a instalação básica, né? De ligar na energia Ligar na HDMI Ou no DisplayPort, ó Saída pra fone de ouvido Que ele tem também Aqui, ó Que ele mostra aqui dentro Ele mostra... Ah, mostra os botões Atrás também Angulação Que dá pra deixar O monitor Vamos ver esse manualzinho aqui Asus VIP Member Notice Ó, mas eu só vi a IP da Asus agora Mais um ano Mas esse manual aqui Ele foi impresso De uma maneira bem bacana Aqui, guys, ó Falando dos três anos de garantia Tá vendo? Falando dos três anos de garantia Inglês Blá, blá, blá Aí tem vários idiomas Espanhol Em... Porto... Porto o quê? Nossa, olha Tá escrito errado Olha aqui, guys Tá escrito errado Tá escrito Porto... Gux Tá escrito Porto Gux Porto Gux Do Brasil Aqui, ó Aqui, ó Porto Gux Do Brasil É muito legal, mano Vamos ver aqui, ó Garantia limitada no monitor 3 anos de reparo Original Substituição por uma unidade Recondicionada na fábrica Garantia do adaptador De blá, blá, blá Blá, 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 blá Legal Porto Gux Do Brasil Isso aí Porto Gux Vamos tentar tirar ele daqui Agora, guys Ó lá Ó lá Ó o bichão aqui, guys Ó o bichão aqui Depois a gente olha Se tem mais alguma coisa Dentro da caixa Vamos tomar cuidado, né Parece ser bem frágil Segurando na base dele aqui, ó Vamos posicionar ele na base Que eu acho que é o melhor caminho Basezinha dele aqui Encaixar Encaixei na base dele já aqui, guys Ó Ó lá Ó lá ele Ó como é que ele vem Ó como é que ele vem Agora a gente faz o quê? Vamos tirar Esse aqui É daqui pra cá, guys Ó lá Ó lá o bichão Ó o bichão lá, guys Ó o bichão Agora a gente vira ele assim, ó Na base Olha que bonitão Ó como é que ele é, guys Então, ó Que aqui tem uns detalhes, ó Deixa eu só pegar meu celular Pra gente ver se eu tô gravando dejeitinho, ó Os detalhes dele aqui, ó Falando as características, ó 280Hz IPS IPS 1ms HDR Shadow Boost G-Sync Legal pra caramba, hein, meu Bonitão Deixa eu tirar da cabeça a câmera aqui Pra mostrar pra vocês mais fácil A bordinha dele é bem fininha Bem fininha Logo da Asus Em alto relevo aqui, ó Mostrando que ele tem entrada HDMI DisplayPort Como vocês viram aí Dá pra usar ele tanto assim Na horizontal Quanto na vertical Inclusive ele vem na vertical A base dezinha dele Como é que ele ficou Vou mostrar pra vocês aqui na Na parte traseira dele, ó Vou virar Virar ele pra vocês, né Olha a parte de trás dele Como é que é, guys Olha o Sonic causando Sai daí, Sunicão Sai daí, Sunicão Olha a parte de trás dele, guys Escrito Asus Aqui, ó Tough Gaming Perto de baixo Esse monitor aqui Ele tem dois Alto-falante estéreo Aqui atrás Então eles também Tem saída de som Isso é legal pra caramba Meu bem que não tinha Das entradas dele, guys Ó, vou tentar mostrar pra vocês Aqui, ó Tá vendo? Aí Tô chegando Ali, ó Tá vendo as entradas? Fica tudo aqui embaixo Padrão, né? Padrão de monitor Logozinho da Tough Game, ó E é isso, guys Mostrando pra vocês O meu novo monitor Que a partir de agora Eu vou começar a utilizar E jogar Sempre com ele Que é o VG279QM Da Asus 3 anos de garantia Todas as características Que eu já falei 280Hz IPS OMS HDR G-Sync E por aí vai Eu sei que esse overview Aqui, ele acabou ficando Bem improvisado, né, guys Até eu usei o meu suporte De cabeça Espero que tenha ficado bom Que tenha passado a impressão De que era Inclusive, eram vocês Quem estavam fazendo Espero que tenha ficado legal, velho A minha intenção É que ficasse legal De passar a experiência Pra vocês De tirando o monitor Montando ele E você vê, meu É muito fácil Você tira o monitor ali Encaixa na base Parafusa ele Na base E já era É que eu não vou usar essa base Eu vou usar esse suportezinho aqui, ó Da ELG Mas eu nem sei Se eu vou mostrar isso pra vocês Porque eu entrei em contato Com a ELG Um tempo atrás E eles simplesmente Me ignoraram Não me responderam Eu fiquei até meio preocupado Eu falei assim Meu, vocês não estão me respondendo Imagina a garantia Se eu precisasse da garantia Desse negócio aí Fiquei meio assim Talvez eu mostre Talvez eu não mostre Ó, guys Ó como é que ficou o setup aqui Com o monitor novo, ó Só pra mostrar pra vocês Os gráficos do monitor Muito top, velho Top demais, mano Ele tá em 280 Hz Ficou show de bola, mano Ficou muito top Só pra mostrar pra vocês Como é que ficou o monitor também, né, velho Mas aqui está, guys Overview do VG279QM Monitorzinho top Acho que é um Talvez seja o monitor mais top Hoje em dia no Brasil Ele custa aí na faixa De uns 4 mil reais Eu paguei um pouco menos Porque eu comprei a vista Mas se você ficar procurando De repente você consegue Fazer um bom negócio Fechou, guys Tamo junto Até a próxima Deixa o like boladão aí E é nóis Fui Tchau